França, Espanha, Bélgica, Portugal e outros países foram destinos visitados pela Sara, graduando em jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Ela viajou para o exterior depois de conseguir uma bolsa de estudos. Na bagagem trouxe lembranças e aprendizado. Foi sem dúvida muito enriquecedor, a minha cabeça fez um boom muito grande, porque eu tive contato com muita coisa diferente. E também pude ter uma visão em cima do Brasil, em cima da nossa cultura, de um olhar mais externo, eu pude ver melhor, por causa do contraste que eu pude ter vendo as culturas, que é diferente ouvir falar e você estar lá realmente. Os destinos desconhecidos não amedrontam a estudante. Ter o contato, conversar com as pessoas e trocar culturas, para mim foi muito rico. Eu conheci gente da Tunísia, conheci gente da Síria, gente do Paquistão, conheci gente da Grécia, conheci um monte de gente de fé, fiquei amiga de romenas, de um holandês, então isso para mim foi muito rico. E estar sozinha, provavelmente foi uma das coisas que me proporcionou esse contato com outras pessoas, que se eu tivesse acompanhada, talvez isso não acontecesse. E não é só a Sara que prefere viajar sozinha. O público feminino representa 70% das buscas por passagens nos maiores sites de viagens do Brasil. Segundo dados do Ministério do Turismo, 18% dos viajantes do país são mulheres desacompanhadas. A Priscila também faz parte desse grupo. A advogada já conheceu vários países da Ásia e da África. Pela casa, lembranças de experiências vividas do outro lado do oceano. Eu escolho um destino no início do ano, vou monitorando o aéreo por aplicativo, por sites que mexem, que trabalham só com viagem, essa é uma dica importante. Eu escolho o destino e eu sempre gosto de viajar fora de temporada, fora de férias de escolar, fora de julho, na alta temporada. O mês que geralmente gosto de viajar é a partir de setembro, setembro ou outubro. É que ainda está um clima bom, se for para a Europa ainda não está tão frio, ainda é verão nos outros lugares, então esse é o mês que eu gosto de viajar. E planejamento financeiro. Durante todo esse ano que eu me proponho a viajar, eu vou poupando o que eu vou gastar durante a viagem. Mas é preciso tomar precauções para uma viagem segura. Dicas da Polícia Civil podem evitar que a viagem dos sonhos vire um pesadelo. Bom, a primeira dica que a Polícia Civil dá e esclarece é uma cópia do itinerário de viagem. Muitas vezes as pessoas com medo de ter sua privacidade revelada em algumas viagens, sua intimidade, eles deixam de comunicar o itinerário à família ou às pessoas que amam. Isso é necessário para que se aconteça alguma falta de comunicação durante essa viagem, a família sabe exatamente onde procurar. Se for viajar para outra cidade, dizer, olha, vou viajar para a Tau Cidade, vou demorar dois, três dias, vou ficar hospedado no hotel, o máximo de informação possível para as pessoas que ficam, para se acontecer alguma mentalidade, ter como iniciar o trabalho investigativo de saber onde é que a pessoa está. A gente também esclarece que andar sem as mulheres que forem viajar sozinhas, não carregar muitas bijuterias, não carregar malas grandes, que isso deixa mais vulnerável, ou em aeroportos, ou em rodoviárias, porque a pessoa vai ter que ficar carregando aquela mala grande, e as pessoas que estão mal intencionadas olham para aquela mala, já com uma forma de achar que ali dentro tem alguma coisa de valor. Monalisa está na Itália e foi para o país europeu para estudar. E de lá, nos mandou esse vídeo. É uma realidade muito diferente, a realidade da mulher na Europa. Eu andei sozinha à noite, não tive problema nenhum, andei de dia, não tive problema nenhum, fui extremamente respeitada, foi extremamente tranquila todos esses dias, eu estou embarcando para o Brasil no final dessa semana, e eu indico que todas as mulheres tenham essa experiência, porque ela é única e ela é incrível, e nos mostra, sim, que o lugar da mulher é onde ela quiser.